E aí quando tem a dança eu tenho que me preparar de uma maneira que se encaixe, é mais difícil. O que você traz de experiência do primeiro? Então, eu aprendi que o programa tem mais tempo do que os outros programas, eu tenho que seguir o telefone, eu aprendi um ponto, estou aprendendo a ouvir, então é um ponto, eu tenho que saber que os jurados têm um filhão, por mais que não seja a minha opinião, eu tenho que me calar um pouco nisso daí, eu tenho que aprender a ficar quieta, eu posso até, de repente, dar minha opinião, mas eu discuti com eles, quer dizer, eu estava batendo o corpo, então tem coisas que eu estou aprendendo, estou lidando, aquela faca é ter um plano normato, é muito importante eu seguir esse plano, tem que me encaixar no seu lado, e uma coisa também, eu tenho que saber usar as roupas que são mais coisas, como as minhas dificuldades, porque todo mundo sabe que eu tenho que ter no osso, as pernas, essa mod quebrada, eu posso usar só do alto, então roupas de sal, bata, não funciona, então isso também é uma dificuldade em que eu estou aprendendo a lidar com isso, a gente tem que ter uma coisa de um sapato mais apropriado para mim e para o que eu estou usando, então tem coisas que antes eu falava, não vai dar, não sei como agora não, a gente sabe que tem que dar, não é não, não vai dar, tem que dar, eu tenho que aprender a colocar mais o ponto, eu tenho que aprender a encaixar mais essas coisas, que já tem esse formato, e na boa, eu que nunca tinha feito formato, estou achando assim, com vida, essa moda de formato, que você dá uma relaxada, você não precisa se preocupar com o que vai vir na semana que vem, se a pauta está certa, se o conteúdo é legal, não está tudo ali, não adianta as pessoas falar, o que mais tem de novidade, a novidade é essa, são as pessoas que tem que oferecer de novo, você consegue se divertir mais? Eu estou mais relaxada, eu estou mais relaxada, acho que é por isso que eu estou chegando, talvez eu esteja mais feliz por causa disso, eu estou mais relaxada, porque eu não tenho uma cobrança tão grande para mim, a conta de o que eu tenho para oferecer, É um programa que ofereceu para esses artistas, para mostrar o que é muito reality. Quando a gente vai disponível, vai disponível de coisas ali, isso é bom, né? Os artigos, as superações deles, é que tem que ser mostrado. Não tem que ir à música, já tá ali, entendeu? Eu acho que a maior coisa desse programa ainda tem, além dessas coisas diferentes, como a imagem de dança, você tem que colocar um tempo de lítica, uma música que não tem nada a ver com essa valsa no samba, o que eu vi, por exemplo, no primeiro, com as pessoas reclamadas, ficaram divididas, quem saia, quem enganou, quem não devia e tal. Não adianta eu querer, você querer, eu não querer. A gente decide em casa, entendeu? Por mais que a opção, nossa, mas não deveria ter sido naquela noite que eles já saíram. Não adianta você decidir. A gente tem que lembrar, deve segurar. Então, até o que está se acostumando com a música, se você for botar errado, vai ter que sair, entendeu? Não, não. Tchau, tchau.